Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Palco Sunset do Rock in Rio terá Jão, Maria Rita, e parceria de Di Ferreiro e Vitor Clay, com a venda de ingressos marcada para começar às 19h de hoje. 5. O Rock in Rio confirmou a grade completa do Palco Sunset, com nomes como Jão, Maria Rita e um show em conjunto de Di Ferreiro e Vitor Clay entrando na escalação. Veja abaixo, como ficou cada dia do festival nos palcos Mundo e Sunset. Dia 2 de setembro Mundo. Iron Maiden, Drose Theater, Megadeth, Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira, Sunset Bullet, For My Valentini, Living Color com Steve Vai Metal, Allegiance Black. Pantera convida devotos dia 3 de setembro Mundo. Post Malone, Marmelo, Jason Derulo, Alok, Sunset Racionais, MCS Criolo, com Maira Andrade, Xamã, Combru, MCS Papatinho e L7 não convidam Mac. Ariel e Mac Carol dia 4 de setembro Mundo. Justin, Bieber, Demi, Lovato, Migos, Isa, Sunset, Gilberto, Gil, Emicida e Convidados, Luísa, Sonza, Convida, Marina, Sena, Matuê dia 8 de setembro Mundo. Ganzen, Rose Smaneskin, The Offspring, CPM 22, Sunset, Jesse J, Corine Bailey, High Gloria Groove, Duda Beat dia 9 de setembro Mundo. Green, The Fall Out Boy, Billy Idol, Capital Inicial, Sunset, Avril Lavigne, Jão e Convidado de Ferreiro e Vitor Clay 1985. A Homenagem dia 10 de setembro Mundo. Codley, Camila Cabello, Bastille de Havan, Sunset, Celo, Green, Maria Rita e Convidado. Gilson Z, Convidado, Bala, Desejo e Convidado dia 11 de setembro Mundo. Dua Lipa, Megan, Thee Stallion, Rita Ora, Ivete Sangalo, Sunset, Ludmilla, Massi Gray Homenagem a Elsa Soares, Liniker, Convida, Luidi, Luna, Fonte, Vagalume.